Na fatologia, na quinta linha, você coloca a fortaleza moral do evoluciente cinco estrelas. Você já falou, já deu muita dica aí hoje para a gente com relação a isso, a questão da percepção da auto eficácia. Mas você teria mais alguma coisa para dar de recado, de orientação para a gente nesse sentido? De como otimizar mais o processo da autoconsciência terapia? Olha... Ou deter a consciência terapia? Tem a sua lista, né? Oi? Tem a sua lista da personalização. Essa lista, ela realmente é para fazer com que a pessoa se torne um profissional da condição de autoconsciência terapêutica. Porque, mais uma vez, ressaltando aquele binômio que eu nem tinha colocado aqui, mas o binômio, a pessoa ser, ao mesmo tempo, autoconsciência terapêutica, no sentido de se sentir potente e capaz de gerenciar o próprio processo terapêutico, e, ao mesmo tempo, ela ser ávida por aprender mais. Ser evoluciente. Esse binômio, eu acho que essa é a chave para a mentalidade, para a inteligência autoconsciência terapica. Inteligência autoconsciência terapica é uma condição que a gente está trabalhando aí para trazer também aqui. Porque não adianta nada a pessoa dizer, não, eu sei fazer. E eu sei fazer e não está ávida por aprender mais. Ou então, não, eu preciso aprender mais, mas ela não se sente segura. Então, ela está ávida por aprender mais, como evoluciente, e, ao mesmo tempo, se sentindo plenamente capaz de gerenciar esse processo. Isso, eu acho que é uma chave muito séria. E essa lista da profissionalização, realmente, ela, eu acho que, assim, ela dá uma noção de como estabelecer quais são os seus trafóres, quais são os seus limitadores, aquilo que vai te potencializar. Isso é muito, é importante ter gostinho pela autoconsciência terapia. Desenvolver o gostinho. A antecipação que você coloca aqui também é muito importante. A antecipação, a previsão calculista do contexto externo desfavorável. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui, mas vai vir o contra-fluxo. Uma das coisas que acontecem muito é a pessoa desistir nas primeiras... A pessoa desiste fácil nas primeiras dificuldades. Isso mostra que ela está com uma inteligência autoconsciência terapica aplicada, baixa. Então, é importante essa... Eu acho que seria essa mentalidade que a gente está falando, autoconsciência terapêutica, e evolucente, e essa condição desse item daqui de profissionalização. Pelas suas pesquisas, pelo seu trabalho de consciência terapêutica, de tudo que você conhece, dos seus compassageiros evolutivos, que traço que você indicaria, ou que você pensa ser, o principal traço que inibe, com que a gente faça uma ação trafarecida eficaz, que a gente enfrente realmente um trafazão aí que, às vezes, tranca, né? Tanto processo evolutivo, ou que traços, ou que traço principal, você observa que mais pega na gente aí nesse processo? Dramatização. Dramatização, Marcos. É, eu acho que é dramatização. Quer dizer, a gente aumentar, ampliar, fazer uma tempestade em copo d'água... Fala um pouco mais dessa dramatização. É a mesma coisa que a vitimização, a dramatização? Até certo ponto, a vitimização é um processo de dramatização, sim. É, são parecidos, só que tem o mesmo contexto. Muitas vezes eles estão envolvidos no mesmo contexto. Faz a distinção na resposta dela, faz a distinção. A dramatização é quando, por exemplo, o que eu quero dizer com dramatização, dá para ser feito um processo mais gerenciado, de modo mais lúcido, e de um modo até mais tranquilo, sem sofrimento, entendeu? Sim. É, isso é o que eu estou chamando de dramatização. É, de necessidade de reverter a dramatização. A necessidade de reverter a vitimização é o seguinte, eu vejo que muitas vezes, é, a pessoa coloca o desafio da autoconsensoterapia como se ela estivesse escalando o Everest com uma mochila de 20 quilos nas costas. dá para diminuir esse Everest e dá para tirar muito peso dessas costas. E sem oxigênio, né, Marcos? Com 20 quilos e sem oxigênio. E sem oxigênio. Então, eu acho, eu acho que assim... É o quadro da dor total. É. E assim, é... Eu tenho agido muito por contraponto. E assim, esse negócio dessa questão da... dessa pesquisa de como é o holopensênio dos paraterapeutas e dos evolucientes cinco estrelas, evolucientes extrafísicos, cinco estrelas, não tem dramatização. E não tem vitimização. Então, é essa condição que eu estou realmente focando para... Dentro de mim mesmo, é... Melhorar, entendeu? Estou falando isso, mas eu me incluo nessa condição. Eu vejo que há uma necessidade de melhoria bastante grande. Né? Eu estou nessa condição. Sem vitimização, mas com uma noção da minha responsabilidade em termos de... de ser, me colocar como evoluficiente. Qualquer forma de... É a realidade. Qualquer forma de... Autorrealismo. De elitismo, autoprotetor, é totalmente contraproducente para o proevolucente que quer ser cinco estrelas. Obrigada, Mar. Tá. É, infatologia... Desculpa. Em pensinologia, página 1, terceira linha. Gostaria que enfatizasse o Materpensene de saúde integral. Estou redigindo uma GESCOM com esse título. Saúde Consciencial Integral. Um guia conscienciológico para a autocura real. Você pode falar? Posso. Bom, quando a gente fala de saúde integral, nós estamos falando da saúde, quer dizer, do equilíbrio dinâmico, né? Que a pessoa, que a consciência manifesta, levando não apenas o corpo físico ou a mente, né? O lado psicológico ou a mente. Quando nós falamos de saúde integral, a gente está falando desse equilíbrio que acontece do ponto de vista holossomático, ou seja, a saúde que a pessoa manifesta no corpo físico, a saúde que a pessoa manifesta no corpo energético, no corpo emocional e no paracorpo do discernimento mental soma, no corpo das ideias. Ou seja, quando você vai se avaliar, peraí, como é que está o meu perfil de saúde? O quanto eu tenho de saúde? É importante que seja avaliado tudo isso. Além disso, o ponto de vista multidimensional. Como está, por exemplo, o meu nível de companhias extrafísicas? E como é essa relação parasocial? Como eu me relaciono, por exemplo, com consex, com ciências extrafísicas que precisem de mais atenção do ponto de vista de assistência? Como está, por exemplo, a minha inter-relação com consex que estão mais dispostas e são mais técnicas com assistência? Eu consigo bancar esse holopensene de saúde com esse nível de consex? Uma outra condição, qual o meu nível de saúde, se a gente quiser ser mais, meu nível de saúde ao longo das vidas? Esse trafar, por exemplo, eu estou falando aqui, a gente está comentando da ação trafarecida. Há quantas vidas eu tenho determinado trafar? Há quantas vidas eu tenho determinada vaidade? Há quantas vidas eu tenho determinado egoísmo? Há quantas vidas eu tenho determinada dificuldade de aceitação de heterocrítica? Há quantas vidas eu prefiro ser elogiado, ser assistido, ao invés de assistir? Então, essa noção do prontuário pessoal, do ponto de vista multidimensional, é muito importante. Tem até essa condição aqui. O prontuário, olha, o acompanhamento, tem duas condições do prontuário. Tem uma condição que cita aqui o prontuário na fatologia e uma na parafatologia. Na antepenúltima linha da segunda página, o acompanhamento do prontuário autoconsciência teráptico pessoal. É importante a pessoa, para determinar o seu mater pensênio, o seu nível, na verdade, de saúde consciencial, que ela pegue os indícios de saúde, de doença que ela mesma tenha, e ela monte um prontuário. Isso já foi passado até uma vez, essa técnica, no curso do CPC, Código Pessoal de Cosmética, eu passei essa condição, que é a técnica do prontuário, prontuário consciencial teráptico pessoal. Ou seja, ao invés de a gente chamar, e também, no outro verbete, eu coloquei o momento em que a pessoa transforma a agenda dela de descarregar frustrações e aborrecimentos, ela transforma isso no prontuário pessoal. Então, peraí, deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver isso? Ao invés de falar assim, ó vida, ó céus, ó azar, como eu sou coitadinho, como eu sofro, ela pode chegar e pensar assim, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Isso aqui demanda o quê? Demanda que xismo, demanda isso, demanda aquilo, tá. Então, eu preciso implementar ações trafarecidas nessa agenda. Então, isso você começa a transformar na tua agenda de aborrecimentos e tudo mais, de catarses, catarses desnecessárias, muitas vezes, né, para uma condição de prontuário extrafírico, prontuário pessoal. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, lá no trabalho de consciência terapia, nós temos conversados, conversado entre nós, assim, alguns pesquisadores, a gente percebe que existe um olhar, uma visão de terapeutas extrafísicos sobre a gente, com esse nível de acompanhamento, como um prontuário extrafísico pessoal. É algo assim, essa noção, ó, essa pessoa está assim, está assado, ela tem essa condição, mas estamos caminhando. Porque uma coisa que é importante perceber é o seguinte, consciência terapia é, por natureza, pela essência, é otimista, cosmoeticamente otimista. Por quê? Porque é terapêutica. Não é trafarologia ou parapatologia pura, no sentido de não ter saúde, não ter saída, na verdade, não ter saída daquela condição pior. Terapia é por, na sua essência, saída do pior de si mesmo, para uma condição melhor. Então, essa condição do prontuário extrafísico pessoal, ela está muito vinculada com esse matepicínio de saúde integral. E aí Terapia é por, na sua essência, saída do prontuário extrafísico pessoal, ela está muito vinculada com esse matepicínio de saúde integral. E aí Terapia é por, na sua essência, saída do prontuário extrafísico pessoal, ela está muito vinculada com esse matepicínio de saúde integral. Terapia é por, na sua essência, saída do prontuário extrafísico pessoal. E aí